Música Boa noite. Vou abrir aqui a nossa reunião, a nossa terceira reunião, terceira reunião, terceira audiência da Frente Parlamentar em Defesa do Samba e do Carnaval no Estado do Rio de Janeiro, dia 25 de outubro. A gente faz toda a formalidade necessária que a Casa exige. É uma reunião composta por vários parlamentares. Está lá nessa mesa aqui a deputada Dani Balbi. Nesse início da nossa audiência, eu já quero anunciar que vou ter que me retirar, porque tenho uma outra audiência aqui na Casa, que é da indústria naval e do antigo Comperge, que é o Gajlub, da qual vou ser vice-presidente. Então, eu não vou poder seguir. Quero chamar para a mesa aqui a nossa deputada Dani Balbi. Deputada Renata Souza justificou a ausência, porque ela tem uma outra reunião exatamente nesse momento, mas ela teve participação nas audiências anteriores. essa nossa frente recuperando um pouco a nossa memória. A gente pode dizer que é a primeira reunião, a primeira vez que acontece na história aqui da Casa, da Assembleia Legislativa, uma audiência para tratar do marco regulatório do samba e do carnaval no Estado. Então, eu sempre gosto de lembrar que essa frente é um início, inicia uma nova discussão num patamar do poder legislativo, mas congruindo, ouvindo, com a coparticipação da sociedade civil, das nossas ligas, dos nossos blocos, das escolas de samba, das associações, da sociedade civil como um todo, e melhor, Dani, que é do Estado. A gente tem aqui representantes, tem aqui do meu município, Maricá, tem de Itaboraí, tem do Rio de Janeiro, tem do interior. Então, quero dar essa saudação a todos que vieram para essa discussão e que já estão compondo o nosso grupo de trabalho. Então, quero compor a nossa mesa. Vou convidar para sentar aqui conosco, para a gente já dar o início do nosso debate e do nosso trabalho, o nosso major Mazelo, da Polícia Militar. Muito importante a participação da Polícia Militar no processo do carnaval. Obrigada. Convidar à Liga do Rio de Janeiro o nosso representante, presidente Wallace Palhares. Cadê o Wallace? Antônio, Superliga. Convidar o doutor Antônio, da Superliga. Cadê o doutor Antônio? Convidar também o nosso representante da Comissão do Carnaval da OAB, que já esteve aqui conosco, o André Wanserstein. e a Fena Samba, representada pelo Cachitu Ricardo. Fena Samba, nossa federação. Hoje a gente tem uma responsabilidade aqui, antes de eu passar a palavra para todos, que eu vou ter que deixar a Dani aqui presidindo. Dani, você é a nossa secretária. O Min, que é o nosso vice, você é a nossa secretária aqui da Frente. A Frente tem várias atuações. Nós temos aí uns três objetivos que a gente quer com a Comissão de Trabalho da Conta. Que uma é o carnaval que já está chegando, a grande festa, o grande marco do samba e a grande festa que mobiliza todo o Brasil, mas principalmente a cidade do Rio de Janeiro. São mais de sete milhões de fulhões e de turistas aqui. Mas o nosso principal objetivo é, com esse marco regulatório, transformar com as nossas associações o nosso carnaval e toda a produção, toda a economia criativa, produtiva, toda a gama de trabalhadores, a gama de mercado da nossa economia, que envolve o carnaval, a festa do carnaval no Rio de Janeiro, transformar isso em uma geração de emprego e renda e formação de economia criativa e produtiva durante todo o ano. Essa é a nossa principal meta, nosso principal objetivo com a Frente. E, para isso, nós temos a nossa comissão de trabalho, que visa exatamente, junto com a sociedade civil, então, por isso, já essa segunda audiência que nós fazemos com representantes não só da OAB, nós tivemos aqui na última audiência a Polícia Civil, sentimos muito a necessidade de ter representantes da Polícia Militar, porque são todos colaboradores e coparticipantes dessa grande festa. Vamos fazer outras audiências com a participação de representantes, não só do poder público, mas também aqui da Casa, que trata da Prefeitura e do Estado do fomento de economia, economia solidária, economia criativa e produção de renda. E isso dá um novo olhar para que os investimentos do Estado sejam feitos não só para a grande festa que seria a celebração de um trabalho que tem que ser desenvolvido o ano inteiro, mas que daqui nós saímos com uma articulação mais coesa do poder legislativo, com os representantes de parlamentares e deputados de alta qualidade que a gente tem aqui nessa frente, aliás, a nossa frente está com os melhores deputados compondo, para que nós possamos sair daqui com essa articulação com as associações. Por isso a federação, por isso a Liga dos Blocos, estivemos lá também com os representantes das escolas de samba, e temos aqui projetos de lei para criar os investimentos, para que a gente possa ter os investimentos necessários de investimento para os blocos de rua, que é a grande festa, na verdade, do carnaval, não é só o sambódromo, são os blocos que ocupam as ruas do Estado, do interior desse Estado. E, mais do que nós trabalharmos, Vilma Jó, com a grande festa, que é a maior festa, o ícone turístico também do mundo, aqui da cidade do Rio de Janeiro, nós começarmos a fazer o diálogo também com o interior do Estado. Nós temos festas de carnaval, e esse fomento de produção, de economia, da movimentação da economia criativa, solidária, produtiva, na área do carnaval, dos trabalhadores que envolvem a produção do carnaval, e do samba, que é a cultura, a musicalidade, nós precisamos estar levando daqui para ajudar a fomentar a geração de renda e trabalho nos municípios do interior. Então, é para isso que estamos aqui. A Dani tem feito um acompanhamento, junto com a Verônica, que é a presidente da Comissão de Cultura, vários acompanhamentos do que podemos estar produzindo aqui, com a nossa frente. Estou falando assim, mas estou muito agitada, porque ainda tenho um outro debate posterior, que vou até dar um informe para vocês, que é do Gaslub. É importante vocês saberem que o Gaslub está sendo remontado pelo presidente Lula, que é o antigo Comperge. Parece que está distante da gente, mas não está. Está aqui pertinho, região metropolitana, vai gerar mais de 15 mil empregos. O que isso tem a ver com o carnaval? O que isso tem a ver com a nossa praia? Ali são 15 mil empregos gerando economia e trazendo problemas urbanos. Se a gente não consegue dar conta disso, e lá nós temos festa de rua, temos blocos, temos grupos de samba, assim como a gente tem também a organização turística, que a gente precisa acelerar, para que essa frente também consiga fazer com que essa geração de renda abarque a cultura e invista, que a Petrobras traga para o Estado do Rio de Janeiro uma contrapartida, que é investir no setor cultural e a gente quer que venha para o setor do samba e do carnaval. Então, essa audiência agora que a gente vai fazer hoje da frente parlamentar em defesa do Gaslub e do carnaval é muito importante para o setor da economia no Estado. Então, em suma, eu quero ouvir, não vou conseguir ouvir todos na mesa, mas quero dizer que a gente está com uma equipe muito boa, eu gostaria até que o Marquinho fizesse um informe da nossa comissão de trabalho, dos representantes que já estão na comissão fazendo o levantamento com esse objetivo, que é dar estrutura com a prefeitura e com o governo do Estado para a nossa festa em fevereiro, de carnaval, mas mais do que isso, que a gente tenha essa estrutura mensalmente, com políticas públicas de fato, com apoio da polícia militar, com apoio da polícia civil, para que as nossas rodas de samba tenham o seu espaço nas nossas periferias, que a gente possa ocupar as ruas com segurança e com a garantia de que a festa será uma festa também de inserção, de inclusão social e de inserção no mercado de trabalho e geração de renda. Então, contem com a gente. Eu quero anunciar aqui o diretor da Liesa, Luiz Carlos Magalhães, para a mesa, convidá-lo para a mesa. Cadê? Cadê? Gostaria? Por favor. Eu vou passar a palavra para a nossa deputada, Dani, que vai assumir posteriormente. Eu vou ficar aqui por enquanto, enquanto não me dão um recado aí, porque eu tenho que descer. Então, obrigada, doutor Luiz. Passa a palavra para a nossa deputada, Dani Balbi, que é vice-presidente aqui da nossa frente. Não, secretária, desculpe. Olá, boa noite a todas, todos e todos. É um prazer tê-las aqui. Queria parabenizar primeiro a iniciativa da não-belíssima deputada Zeidã de convocar o movimento social organizado em defesa dessa manifestação expressiva, genuinamente nacional e muito fluminense, para se organizar em torno dessa iniciativa legislativa, que é o estabelecimento da frente parlamentar em defesa do samba e do carnaval. Então, parabéns, Zeidã. Não preciso fazer, notar, porém, nunca é demais o seu comprometimento com a cultura popular, especialmente com o samba, com o carnaval, com as manifestações que são construídas pelo povo. Acredito que a nossa frente tem alguns objetivos diante de um diagnóstico desafiador, eu diria. Um diagnóstico desafiador para a continuidade das atividades de sambistas, de todas as produtoras, os produtores e realizadores que estão em torno da celebração do carnaval. O primeiro significa compreender, e esse é o desafio, que o carnaval é uma manifestação cultural, popular e estadualizada. E, no sentido que assumimos, encaramos essa realidade, precisamos também construir um trabalho que nos demandará compreender a diversidade de manifestações culturais no âmbito da extensão territorial do Estado do Rio de Janeiro que celebram, que faticizam o carnaval. O carnaval no Rio de Janeiro está, obviamente, ligado às escolas de samba e aos blocos carnavalescos. Há uma cultura que gira em torno do fazer samba, mas não pode, na nossa compreensão, e acredito que, se quisermos e queremos compreender em profundidade e extensão o que significa o carnaval, precisamos encarar o desafio de publicar, ao final da nossa frente, ou, no momento de entrega dos resultados da nossa frente, um trabalho consistente que dê conta da diversidade de manifestações culturais que realizam o carnaval, que se organizam em torno da celebração do carnaval. Isso implica incluir, obviamente, blocos e escolas de samba tradicionais, aqueles que não estão ligados, inclusive, à serialização do carnaval, ou das escolas de samba que são mediatizadas. Isso implica compreender outras manifestações culturais que não estão necessariamente ligadas ao samba, como o jongo, por exemplo, como outras manifestações que são muito íntimas da realização do carnaval e que dialogam, direto ou indiretamente, nuclearmente ou não, com o carnaval. Portanto, compreender como é que cada região, macro e micro região, do Estado do Rio de Janeiro vivencia o seu carnaval. Estabelece, inclusive, associações e organizações populares que historicamente levam o carnaval para as celebrações que culminam, mas não se encerram no período do estabelecimento do calendário oficial destinado à apresentação dessas diversas manifestações. Implica também compreender, nesse mesmo movimento, que é uma série, como bem colocou aqui a deputada Zeydan, de atividades relacionadas ao carnaval, atividades econômicas, e que há, portanto, uma série de trabalhadoras e trabalhadores que se organizam na rede da produção do carnaval em todo o ano, que vivenciam isso. E, particularmente, em relação à dinâmica das escolas de samba e dos blocos carnavaleiros, há trabalhadoras e trabalhadores que precisam ser mobilizados muito antes do período no calendário oficial destinado à celebração da manifestação cultural em perspectiva. São aderecistas, coreógrafas, ritmistas, que vão precisar ensaiar, que vão precisar se debruçar sobre o trabalho de artesanato que é levar, enfim, os carros alegóricos ou quaisquer formas de alegoria para a avenida, para onde elas desfilam. São as rodas de jongo, de samba de coco que existem no estado do Rio de Janeiro e que se organizam para ensaiar ao longo do ano inteiro, muitas vezes. Então, é muito importante que a gente compreenda a realidade dessas trabalhadoras e desses trabalhadores. E muitas trabalhadoras e trabalhadores que vivenciam a rede do carnaval e que são responsáveis, os maiores responsáveis para que o carnaval possa ser essa festa celebratória, têm de viver única e exclusivamente ou têm de empregar sua força de trabalho majoritariamente ao longo de todo o ano naquela atividade. Esse é o primeiro ponto. enfrentar, diagnosticar e enfrentar com profundidade e qualidade a extensão e a diversidade da rede de trabalhadoras e trabalhadores que se empenham para que o carnaval aconteça, compreendendo que essa rede de trabalhadoras e trabalhadores se liga, sim, ao carnaval, como a gente conhece na sua forma mediatizada, mas não só. E, portanto, congrega muitas outras formas de expressão artística. entender que a trabalhadora e o trabalhador estão no centro desse processo criativo de concretização do carnaval, que é, como a Zaidan colocou, um dos maiores ativos no sentido da cultura fluminense, da cultura da cidade do Rio de Janeiro e do país. O movimento da economia tem um impacto significativo nas economias locais. decorrentemente disso, a gente precisa enfrentar um outro tema que, para mim, está muito ligado ao tema da apropriação cultural com os seus resultados materiais. Quem é que ganha hoje com o carnaval? Quem são os grupos sociais que recebem o maior montante da receita gerada por essas manifestações artísticas? Certamente não são as trabalhadoras e os trabalhadores, na sua maioria, mulheres, pretas e pobres que fazem o trabalho acontecer o ano inteiro. Com o processo de mediatização do carnaval e focalização, inclusive, do carnaval na Marquês de Sapucaí, muitas trabalhadoras e trabalhadores ritmistas, aderecistas, confeccionistas, ganham muito pouco e trabalham muito. Então, o carnaval, infelizmente, por conta do processo de apropriação cultural, e, quando falamos de apropriação cultural, não falamos única e exclusivamente da apropriação do resultado artístico, mas falamos também de um processo histórico que continua, que perpetua e acentua a hiperexploração da classe trabalhadora, se realiza com força nas comunidades. E, muitas vezes, são mulheres que se dedicam o ano inteiro, a vida inteira, trabalhando para que aquilo aconteça e recebem uma ínfima parcela da receita gerada por aquele processo. Então, acho que essa frente é muito bem-vinda. Queria, mais uma vez, parabenizar todas as associações que aqui se empenharam para resolver diversas questões, fazer um carnaval mais bonito, mais verso, mais plural, um carnaval seguro no estado do Rio de Janeiro, mas um carnaval que também possa ser uma festa onde não haja esse processo ou observação acentuada desse processo de hiperexploração da classe trabalhadora decorrente da apropriação cultural que nós vivenciamos. Muitíssimo obrigada. Parabéns mais uma vez, querida Zeidã. Obrigada, deputada. Quero agradecer aqui a presença, estou vendo aqui, estou sem ontem, da nossa querida amiga ali, Babi Cruz, produtora cultural. Obrigada pela presença. O José Firmino, representando a Secretaria Estadual de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. José Firmino. Sérgio, botou aqui José Firmino. Sérgio Firmino. Obrigada. Vou passar a palavra para o Cachito Ricardo, da Fena Samba. Boa tarde a todas, todos. É um prazer estar aqui. Deputadas, eu não sou aqui do estado do Rio de Janeiro, talvez seja a única pessoa, porque não quer... Com certeza. Aqui é a minha casa também, e com certeza estou entre os meus irmãos, meus irmãos de mesa, meus parceiros aqui da federação. Como eu disse, eu sou de São Paulo e represento a Federação Nacional das Escolas de Samba. e, nessa tarde, eu venho recolher muito dessa experiência do Parlamento Carioca. A Federação Nacional das Escolas de Samba foi uma experiência que nasceu no Parlamento Nacional há dez anos atrás, quando nós participamos da audiência pública, primeira audiência pública para discutir a cadeia da economia do Carnaval. E, nesses dez anos, o nosso país passou talvez pelo processo de mais preconceito com o nosso movimento de toda a história, desde os primórdios das escolas de samba pelo Brasil. Esses últimos dez anos foram muito terríveis para quem trabalha, para quem vive, para quem ama o Carnaval e vive as escolas de samba. mas, tanto a nível nacional como em algumas casas estaduais e municipais, nós encontramos aliados. Então, essa experiência de uma frente parlamentar no Estado do Rio de Janeiro é uma experiência importante de resgate, de luta para um enfrentamento para uma parte da sociedade que ainda nos rejeita. e a gente vive o país, hoje a Federação, deputadas, está organizada em 18 estados brasileiros, todas as regiões do Brasil, e posso garantir que 90% das nossas entidades, hoje, são quase mil escolas de samba filiadas ao Fena Samba, a realidade é de muita dificuldade. tanto para os profissionais, para os trabalhadores, como para as lideranças do Carnaval. O quadro dos grandes espetáculos carnavalescos se repete em pouquíssimas cidades. Eu diria que ela passa na Marquês de Sapucaí, no Grupo Especial e no Grupo Especial de São Paulo. As outras cidades, inclusive capitais, a nossa dificuldade é muito dura ainda, para todas as pessoas que praticam e que fazem o Carnaval. Então, essa luta de resistência a partir do Parlamento Brasileiro, e que esse ano resultou na Lei 14.567 do presidente Lula, que o presidente Lula sancionou, reconhecendo oficialmente as escolas de samba. E isso, essa lei, obviamente, nasceu no Parlamento e nesses últimos quatro anos, onde foi o ápice das nossas dificuldades, do não reconhecimento, a cultura e as escolas de samba, enfim. Eu acho que mostra a importância dessa experiência que vocês fazem. E eu sou o porta-voz a partir de hoje, deputadas, para levar isso para outras localidades. Nós temos que pegar a experiência de criação de frente, de envolvimento que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro e transformar isso pelo Brasil. Estava conversando hoje com o pessoal da frente, o nosso secretário Cleiton, que foi presidente da Superliga, está em Brasília, faz parte da Frente Nacional, criada pelo deputado Coacaui, e tem uma série de demandas que a gente está trabalhando junto. E, a partir de hoje, o que eu vou fazer é contar essa experiência que eu tenho vivido aqui no Rio de Janeiro com vocês aqui da frente, dessa organização, junto com a comunidade, para que a gente possa criar nos outros parlamentos. O Parlamento de São Paulo, a gente tentou fazer isso com a deputada nesse brandão, na outra legislatura. A ideia é voltar isso para São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Norte, no Nordeste, e a gente alargar isso para todo o Brasil. Então, hoje eu venho para recolher essas experiências e parabenizar esse trabalho que está sendo feito do Parlamento Carioca com as escolas de samba e com todo o segmento do Carnaval, para que a gente possa levar isso a nível nacional. Era isso, gente. Obrigado e uma saudação aí a todos. Obrigada, Ricardo. Vou anunciar, muito bom isso, de levar para todas as casas legislativas o tema, é uma organização nacional que realmente teve início lá em Brasília, na Câmara, com o deputado Coquá, que lançou a Frente Nacional em defesa do samba e do Carnaval. eu quero agradecer aqui a presença dos nossos representantes da minha município, que é Maricá, do Herdeiros de Maricá, Agremiação Acadêmica do Caxito, Inocentes de Maricá, Unidos do Saco das Flores, está todo mundo aí? É, todo mundo ali no cantinho. Acadêmia de Garassatiba, Maricá está em peso aqui, União de Maricá, Flor do Embaçaí, Império da Camisa Azul e Branco, e esse eu não sei, Tradição de Maricá. Obrigada pela presença. Maricá hoje tem uma escola, tem anos que nós iniciamos esse trabalho, claro que existe a tradição da escola de muitos anos, mas a gente conseguiu fazer o que a gente quer realizar aqui no Estado, a gente já está começando a fazer, junto com a Codemar, que é uma autarquia da prefeitura, responsável para contribuir com a economia produtiva, a economia do carnaval. Então, Maricá pode ser já até um exemplo de como é que a gente pode estar discutindo, envolvendo a sociedade civil e o poder público, investindo num carnaval que trabalha com a inclusão, com a participação das mulheres, com a participação dos jovens de comunidade, negros, na sua maioria, que acabam ficando sem o futuro no sentido cultural de aprendizado e estão ali aprendendo música, aprendendo a confecção, não só da fantasia, mas a gente está criando, inclusive, a moda, que é a moda da favela, a moda que a juventude cria enquanto design. Então, isso é convidá-los para conhecer o que a gente realiza em Maricá. Vou passar aqui a presidência da frente para a nossa deputada Dani, que assume a presidência, que eu vou ter que descer a qualquer momento. Então, a gente já vai convidar os outros, passar a palavra para os outros convidados. Deputada Dani Balbi. Olá. Mais uma vez. Então, passar a palavra para o Calixto Ricardo. Ah, você já foi. Ih, desculpa, Calixto. Agora sim, Major Mazelo, da Polícia Militar. Obrigada. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com a roda de samba aqui do município do Rio, com o Wanderson Luna, com o Marinho. Então, novamente, eu venho para poder auxiliar nessa temática que eu acho tão pertinente e importante para o nosso Estado. e aqui a gente poder conversar e poder tentar alinhar algumas questões referentes à operacionalização dos blocos que estão no nosso carnaval e outras dúvidas e sugestões que foram pertinentes para a melhor execução do nosso cotidiano aqui. Obrigada, Major. Queria passar para o Alassi Palhares, representando a Liga RJ. Boa noite a todos. Boa noite a todos que acompanham a mesa. Muito obrigado pela oportunidade da Liga RJ a fazer parte desse momento tão único, um momento que é importante para o samba, para o Carnaval do Rio de Janeiro. Eu que represento a Liga RJ, que representa 16 escolas hoje do grupo de acesso, na sexta e no sábado na Marquês de Sapucaí, dizer que a luta é muito árdua. tendo esse espaço, dando esse direito de fala para a gente, as escolas tendo essa voz, tendo esse momento para a gente ter como expressar nossas dificuldades e buscar um apoio, principalmente aqui nessa casa, é importantíssimo para a gente não ter palavras, a gente não tem palavras para descrever esse momento. escola a essas que não tem barracões, não tem uma cidade do samba, não tem uma subvenção digna, e todo ano a gente está brigando por alguma coisa, com pires na mão. Estou aqui com o companheiro Caxito, inclusive esteve comigo em Brasília, o deputado Coacó nos recebeu muito bem, participamos também do lançamento da frente, e estamos aqui, junto com a deputada Zeidã, esperando que a gente tenha uma oportunidade dessa vez de ter algum direito e que a nossa voz seja ouvida de fato, que a gente tenha o nosso clamor escutado, que a gente tenha um barracão decente daqui para frente e que tenha uma dignidade para essas 16 escolas que fazem parte das comunidades do Rio de Janeiro. São escolas genuínas mesmo de comunidade, são escolas que dão um duro danado quando as pessoas veem. Aquele espetáculo na Marquês de Sapucaí não imagina o trabalho que é para colocar aquilo na avenida. São dezenas de trabalhadores, centenas de trabalhadores, melhor dizendo, que estão ali dando um duro danado com uma subvenção às vezes pífia, que mal dá para poder cobrir metade dos gastos. Então, agradeço demais esse espaço e espero que a gente venha acolher bastante louros daqui para frente. muito obrigada. Queria passar, então, agora a palavra para o doutor André Wassestain. Não sei se eu pronunciei corretamente. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Saúdo aqui à mesa em nome da deputada Zeidã, deputada Babi. Eu queria começar falando sobre a comissão da OAB. Foi criada uma comissão, todo mundo vai se perguntar aqui, o que a OAB está fazendo aqui no meio do carnaval, no meio de escola de samba, no meio de blocos. Então, a OAB, preocupada com o que acontece no carnaval, com a parte jurídica do carnaval, ela criou a comissão de estudos e conflitos jurídicos do carnaval da OAB, justamente para poder cuidar das questões de normatização, das questões jurídicas do carnaval. Então, a partir dessa frente parlamentar, criada aqui pela deputada Zeidã, estaremos sempre presentes, conte conosco sempre, em todas elas nós estivemos aqui presentes, a gente passou a escutar mais as agremiações, escolas de samba, blocos, rodas de samba e também os bate-bolas. E a gente está vendo as demandas que essas agremiações, que essas entidades têm e são muito grandes. A gente já tinha uma demanda na OAB, a gente já recebia uma certa demanda, a gente agora triplicou, está recebendo essas demandas dentro da OAB. Eu vou dar aqui uns exemplos. Nós temos a, já falei antes aqui, a roda de samba. As rodas de samba da Glória sofreram há pouco tempo uma normatização, vamos dizer assim, foi mais uma imposição delas se apresentarem em determinados locais na Glória. Então, não foram ouvidas, chegou de surpresa e o município chegou e colocou aquilo, tem que ser assim, tem que ser dessa forma sem que ouvisse os fazedores de cultura, ouvissem as pessoas que estavam dentro das rodas de samba. Nós tivemos outra demanda que são os bate-bolas da Zona Oeste. São 22 turmas, bate-bola inserido no carnaval do Rio de Janeiro. São entidades carnavalescas, então, essas 22 turmas nos chamaram lá para conversar e eles estavam querendo se organizar, até porque a gente está vendo aí a Secretaria de Cultura do Estado fazendo vários editais para poder ajudar a cultura do Carioca, para poder ajudar a cultura do Estado, do Estado do Rio de Janeiro. Então, eles querem se organizar. O que a gente viu? A gente viu 22 turmas organizadas, com quadra, mas sem uma estrutura jurídica, sem um CNPJ, sem que tivesse um estatuto, sem que tivesse uma ata de eleição, e eles estavam preocupados, vamos fazer através do MEI. Aí eu conversei com eles e falei, olha, através do MEI não pode ser feito, a gente tem que democratizar. Se eu vou fazer uma entidade carnavalesca, eu tenho que ter um estatuto, eu tenho que ter um CNPJ, eu tenho que dar oportunidade a quem está dentro do trabalho de se candidatar, de ser eleito e de votar. Então, a gente está lá organizando a OAB, através da comissão, está organizando os bate-bolas. A mesma coisa, a gente vê a escola de samba. As escolas de samba precisam ter um jurídico. É muito mais fácil, no grupo especial, o jurídico que organiza, que está sempre atento, que, quando a Secretaria de Cultura promove os editais, a gente está sempre atento com a documentação organizada. Mas a gente não vê isso mais nas entidades, nas escolas de samba, que estão nos grupos mais abaixo, no grupo A, B, C, na série ouro, desculpe, na série ouro, na série prata. A gente, como vem lá de trás, a gente acaba... Continuando o ar. Exato. Então, a gente vê que as ligas procuram promover essa inclusão, mas nem sempre conseguem dar uma continuidade, dar uma... Abrangir a todos, não conseguem abraçar todos. Então, a gente tem que procurar, o jurídico é muito importante, essa comissão da UAB é muito importante, justamente para poder tratar dessa situação. Eu acho que todos têm que estar legalizados, todos têm que estar com a sua entidade em dia. Vamos tratar aqui do marco regulatório. Existe uma lei do marco regulatório, nós já falamos isso anteriormente, é a lei número 13.019, de 2014, que estabelece um regime jurídico das parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil. Então, essa lei, ela procura regulamentar a nossa convivência com a administração pública. É ali que está o fomento, é ali que estão as regras para poder entrar no edital. Então, tudo é baseado, é uma lei federal. E a gente aqui está mais para escutar o que vocês precisam, o que vocês querem, e o que vocês têm necessidade. Porque isso precisa ser, a partir dessa lei, normatizado para as entidades de carnavais, precisa ser normatizado para os bate-bola, para a escola de samba, para os blocos. A gente tem aquela dificuldade que todos temos que pegar autorização do bombeiro, pegar autorização da polícia militar. e, às vezes, aquele que está no topo, ele consegue com facilidade, porque ele tem uma estrutura melhor. Mas, conforme vai se descendo, vai se criando uma dificuldade para essas entidades poderem, para essa escola de samba, poderem pegar essas documentações e as exigências. até porque as escolas menores não podem ser tratadas iguais da escola especial. A documentação tem que ser outra, isso tudo tem que ser normatizado, mas a gente não pode entrar na vala comum, não pode ser uma coisa só para todos. Tem que se ver caso a caso, a gente tem que estudar caso a caso e isso tem que ser colocado em prática. É para isso que a frente parlamentar existe, justamente para poder ver caso a caso, para a gente poder estudar, para a gente poder tratar todos iguais e dar oportunidade a todos iguais. Eu pude assistir a um... Pode assistir, não. Participei de uma conversa na Secretaria de Cultura. Um presidente de uma escola de samba chegou e falou que ganhou sete editais. Beleza, parabéns, muito bem. Grupo especial, não vou citar aqui o nome, mas ganhou. Parabéns, tem uma estrutura, tem um escritório, soube chamar as pessoas certas. Mas aquela escola menor, aquela que está na série prata, na série bronze, está no acesso, como é que eles vão participar da mesma forma? Tem que ser tratado diferente, não pode tratar todos iguais. Tem que dar uma oportunidade diferente para essas outras escolas. Então, é isso que a Frente Parlamentar está aqui para olhar, olhar principalmente pelas escolas abaixo da especial. André, antes de quebrar só um pouquinho o seu raciocínio, é que eu vou dar um informezinho. A Petrobras, nosso grupo de trabalho aqui, já está discutindo e a gente vai, tem várias pautas para a gente tratar com a Petrobras. Por isso que eu falei do Gás Lube no início e eu estou descendo para essa audiência lá da Indústria Naval com a Petrobras e o Gás Lube. Porque a Petrobras tem que dar uma contrabartida e já está sendo discutido de ter uma contrabartida para o grupo de acesso. Não é isso, o Carninho? Então, isso é só um começo. A gente pode ter, não só com a Petrobras, mas com outros investidores, com o poder público do Estado, mas também com a rede privada, com autarquias federais, para que a gente tenha um apoio cultural, e aí está aqui o nosso representante da Secretaria de Cultura, especial. A gente já pensou até no fundo, que, na verdade, é ainda um aprimoramento para que a gente tenha esse investimento para os blocos de rua, para as agremiações e para as escolas, as menores escolas. Eu vou ter que sair, mas eu queria, depois também se tivesse um informe para tratar da segunda audiência sobre a polícia civil. Só que a gente tem aqui a polícia militar, a gente saiu daqui com muitas demandas para discutir com a polícia civil. Nossa presidente dá conta do recado. Obrigada. Obrigada, gente. Enfim, era isso. Estou colocando aqui a comissão da OAB à disposição de qualquer um aqui que esteja nesse plenário ou que precise, vocês sabem que precise, a comissão está aberta para se reunir, para conversar e para atender as demandas das senhoras, dos senhores, no que for possível. Muito obrigado. Nós que agradecemos, querido doutor André. Vou passar, então, a palavra para o representante da Aliesa, o senhor Luiz Magalhães. Antes, porém, queria apenas anunciar a presença do Paulo Brandão, diretor financeiro da Estação Primeira de Mangueira e também do senhor Júnior, a presidente da Associação de Moradores da Mangueira. Por favor. Bom, boa noite a todos. Eu quero dizer que eu estava ali sentado no meu canto, imaginando o que eu ia falar aqui, esquematizei mais ou menos, aí as palavras da deputada Dani subverteram tudo, e eu mudei tudo o que eu ia falar, porque eu acho que ela tocou em pontos muito importantes que têm tudo a ver com o meu pensamento pessoal. Eu sou full diretor cultural da Portela, como diretor cultural da Portela acabei sendo diretor cultural da Aliesa e acabei sendo diretor cultural da Fela Samba. E fui presidente da Portela também. Então, eu tenho essa visão dos dois lados. e hoje, terminado o meu mandato, eu voltei para casa. Eu fui convidado para ser presidente de honra da minha escola de origem, onde eu nasci, me criei feliz, que é a Unidas do Cabo Sul, que é uma escola muito de pé de morro mesmo. Então, eu estou com essa visão de tudo. Essa visão de tudo. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção aqui na fala da deputada é a questão do que é carnaval, o que é escola de samba. Carnaval é uma coisa, samba é outra. Em fevereiro, eles se encontram. Durante o ano inteiro, é roda de samba, é pagode. e em fevereiro começa o carnaval e aí as escolas de samba fazem o carnaval do samba, o carnaval africano, o carnaval da batucada e essas coisas se juntam. Então, é preciso estar bem claro. Então, na minha visão, eu dou como exemplo o carnaval de 1995, da Portela, gosto que me enrosque, que foi o carnaval que, no meu entendimento, juntou essas duas coisas, o carnaval e o samba. Olha, eu recomendo que vocês ouçam o samba e vejam o desfile. Gosto que me enrosque. É difícil para um porto delense dizer qual é o carnaval que ele mais gostou e, principalmente, escolher o samba que ele mais gostou. Mas eu digo aqui é o carnaval de 1995, gosto que me enrosque, o samba é o gosto que me enrosque também. Então, eu gosto de dar o seguinte exemplo. O que, para mim, são vocês, o que é o grupo especial? Eu dou o exemplo de dez limões. Já dei esse exemplo outra vez. Nós temos dez limões. Vamos separar cinco e cinco. Em cinco limões, nós fazemos uma limonada e chamamos os nossos amigos para torcer para o Fluminense lá no jogo com Boca Júnior. Em casa, só entre amigos. E a outros cinco limões, nós fazemos uma limonada e vamos vender na praia. São duas coisas diferentes. Esse dinheiro que você gastou para trazer seus amigos para assistir ao Fluminense, chama dinheiro. O dinheiro que você aplicou para você comprar as limonadas para obter lucro, isso não chama dinheiro, isso chama capital. Está certo? Agora, qual é a função do capital? É se reproduzir. Está certo? não é a função cultural de maioria de vocês aqui. Agora, a função da Escola de Samba, da Portela, da Liesa, da Mangueira, é que esse carnaval se transformou em uma mercadoria. Ela tem que ser vendida. Lá atrás, nos anos 30, nos anos 40, não tinha nem subvenção. Nesse momento, o carnaval era um bem cultural. O desfile da Escola de Samba era um bem cultural. Hoje, não é mais. Hoje, o carnaval, estou falando como ex-presidente da Portela. Hoje, o carnaval, claro que o carnaval representa a cultura brasileira e que muito nos orgulha, mas o carnaval, hoje, é uma mercadoria que precisa ser vendida. E, por isso, ele passa por isso tudo que nós estamos vendo aqui hoje. Agora, nós temos que preservar, nós todos estamos aqui, temos que preservar esse bem cultural, porque o jongo não é carnaval, mas é um bem cultural que se assemelha a isso. Eu costumo dizer o seguinte, eu gosto mais de samba do que jogo, mas eu acho que o jogo é mais gostoso e dançado do que o samba. Então, você tem que preservar isso, você tem que preservar a folha dos reis, você tem que folhear o lauboide, você tem que preservar isso tudo. Agora, as escolas de samba, à medida que vão crescendo, elas vão se transformando em mercadorias, como é o grupo especial, como já é a série Ouro, e isso é inevitável, é o espetáculo que vai crescendo. Bom, eu fui convidado para ser do Departamento Cultural da Liesa, mas cheguei lá, não encontrei o Departamento Cultural, eu encontrei o Departamento de Documentação, que é muito diferente. e nós estamos tentando transformar aquilo ali em um departamento cultural. Para quem não sabe, a Liesa tem muito pouco interesse nisso. A Liesa é uma entidade que foi criada especificamente para criar das escolas do grupo especial, que são 12. E já não é pouco, estou lá dentro, estou vendo, que pensa que a Liesa tem dotação, ou não, a Liesa vive do percentual das escolas de santo. Então, já é muita coisa a Liesa cuidar do grupo especial. Agora, o Departamento Cultural, ele pode estar à disposição dos demais grupos, culturalmente. Primeiro, porque nós somos assim, as pessoas estão lá, são assim, têm esse interesse, e, segundo, porque é um papel importante que a Liesa pode desenvolver. eu quero chamar a atenção aqui do nosso querido Carlos Índio, que não quis dizer o nome do Salgueiro, eu também não vou falar, não. Mas eu quero aqui bater palma para o Salgueiro, porque não é só a questão de ser escola do grupo especial, não, porque tem outras escolas do grupo especial que não conseguem aprovar tantos editais como o Salgueiro. Agora, o Salgueiro tem uma estrutura importante lá, cultural e jurídica. Esse eu acho que é um dos papéis desse movimento aqui, entendeu? Porque não é fácil. E, tocando em outro ponto, é prestigiar o que está sendo feito pela Secretaria de Cultura do Estado, porque essa cultura dos editais é muito importante, que uma coisa é o fomento direto dos editais, outra coisa é o fomento indireto, porque você, além de aprovar o seu projeto, você tem que correr atrás de patrocinador, e que muitas vezes funciona como uma panela. Agora, a cultura dos editais, não, você aprovando o edital na Prefeitura, você já tem automaticamente aprovado os recursos. Como? Do Estado. Está certo? Então, essa cultura dos editais tem que ser muito ampliada por essa comissão aqui. entendeu? Você que ajudou. Você esqueceu, você foi um deputado que ajudou os blocos, esse tipo. Ah, foi, sim. Lá atrás? É, eu esqueci de falar isso. Lá atrás? No momento que eu tive, eu era da Secretaria da Fazenda, eu tinha um poder importante, nós fizemos um grupo para fortalecer os blocos de carnaval da Rio Branco. Até hoje, confusão nisso, dizem que fui eu que reinventei o Carnaval de Rua de Janeiro, que não é verdade. Nosso caso era a vida da Rio Branco. O cacique estava mortinho, o cacique sempre foi lá o herói da resistência, o bafo estava mortinho, o cacique estava morto, o cacique não, o boêmio estava morto. E nós conseguimos fazer um movimento legal, está certo? E que é muito, que é barato ajudar os blocos. Em relação à escola de samba, ela não tem comparação, entendeu? E foi feito um movimento de revitalização com muito pouco recurso. Outra coisa importante nesse movimento, eu fico perguntando o seguinte, por que só agora está sendo feito isso? Por que demorou tanto isso? Aquilo que nós fizemos lá atrás, por que... Eu acho que aí o carnaval, o que vocês estão fazendo, está se elevando, assim como estão se elevando, os movimentos de étnicos, os movimentos de gênero, o movimento de pessoas que têm dificuldades físicas, isso tudo está crescendo na sociedade brasileira. E o carnaval também, porque todos esses movimentos que eu citei aqui são vítimas de quê? De preconceito. De preconceito. Então, essa unidade é importante para superar o preconceito. Entendeu? Por exemplo, eu vi lá na Portela, eu vi como a Portela foi importante na pandemia, como a Portela foi importante na vacinação, na distribuição de alimentos. Por que não se usa essa capilaridade das escolas de samba para aprofundar a sociedade carioca? Não deixar a sociedade carioca à mercê de quem está? a partir da cultural e a partir principalmente da questão do pertencimento. Eu adoro dar esse exemplo. Quando eu me lembro, quando eu hablava nos anos, sei lá quanto, lá no século passado, que tinha um menino que era de Nilópolis, e nós perguntávamos a ele de onde ele era, ele abaixava a cabeça e falava, eu sou de Nilópolis. O filho ou o neto desse menino, hoje, se você perguntar a ele de onde ele é, ele vai levantar a cabeça e vai dizer, eu sou de Nilópolis. Entendeu? É esse pertencimento que a escola de samba dá às pessoas. Esse é um outro movimento que tem que ser fortalecido. E a questão jurídica, para encerrar, é isso, a questão jurídica é importante, esse atendimento institucional que você se refere, mas é importante também a OAB ficar lá em defesa deles, contra a polícia, contra todo mundo que percebe, que é muito mais fácil você pegar um bloco de esquina, do que pegar a portela, pegar a mangueira, pegar a beija-flor, pegar a grande rio. Entendeu? Então, esse movimento de assessoramento é muito importante que a OAB faça e eu me coloco à disposição. Sou advogado, também me coloco à disposição. E também me coloco à disposição, quando falei aqui da Alieza, eu fui professor do pós-graduação e de carnaval, eu saio por aí, nós estamos fazendo um projeto desse também, eu me coloco à disposição de todas as escolas, de todos os grupos, de todas as modalidades para fazer o curso que eu fazia lá na universidade, que é a história do samba, a história cultural do samba, tudo isso, isso aí, ninguém vai gastar nada, nem eu, nem ninguém do meu departamento vai cobrar nada, nós não queremos tirar do nosso bolso, passagens, essa coisa toda, mas ninguém quer nada disso, esse nós entendemos, e olha que ali ninguém é remunerado, como não era na Portela, não tinha remuneração, como é na Fina Samba, não tem remuneração, no Departamento Cultural, na Portela, não tem remuneração, Sete Firminos sabe disso, que eu estou ali junto com ele. Então, essa coisa cultural de ensinar, é preciso que todos saibam nas escolas de samba que isso não nasceu com Pamplona, não, com todos os médicos de Pamplona, mas isso que está acontecendo aí hoje, o maior espetáculo da Terra, isso não nasceu com Pamplona, não, isso nasceu com filhos e netos de homens escravizados que inventaram isso na década de 30. Então, é preciso que toda garotada das escolas de mirins, que todo mundo saiba de onde saiu isso tudo, é isso. Muitíssimo, obrigada. Eu podia quebrar o... Brevemente, porque a gente tem horário, mas, por favor. Quebrar o protocolo aqui um pouquinho, desculpa. É, o Luiz Carlos aqui, se apresentou e eu acabei não me apresentando, está aí, pensa assim, esse cara aí da UAB, esse advogado, não é de lugar, não conhece samba, não conhece carnaval, e está aqui, não é presente. Mas eu sou vice-presidente jurídico da Mangueira, sou fundador da Sociedade de Diretores de Harmonia do Estado do Rio de Janeiro, aqui da Sodexerge, sou representante da Mangueira na Aliesa, fui eleito agora há pouco tempo também como conselheiro ver na samba. Então, a gente tem um caminho aí, uma historiezinha também dentro do carnaval, dentro do mundo do samba. Obrigado. Imagino, eu que agradeço. Eu que agradeço. Gostaria de convidar para fazer uma breve saudação e compor a mesa o doutor Sérgio Firmino, secretário estadual, representando a Secretaria Estadual de Cultura. Obrigado. 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 Por favor, doutor Sérgio, eu pediria para que o senhor tentasse ser o mais sucinto possível devido ao adiantado da hora. Gente, boa noite. Deputada, cumprimentando a senhora, eu cumprimento todos os presentes e vou direto ao assunto. O nosso doutor, querido André Wasserstein, ele colocou as problemáticas e a gente vai respondendo. De fato, bate-bola é carnaval. Então, o que nós estamos fazendo na Secretaria de Estado de Cultura? O último edital, nós vamos falar de edital já, já, rapidinho. Nós fizemos, abrimos um edital, abrimos um edital na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e agradeço muito, ela não está presente, a nossa querida Daniela Barros. Daniela Barros é a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, ontem saiu correndo para São Paulo, deputada, e me pediu que viesse aqui falar um pouco da Secretaria de Estado de Cultura e muito bem se falou aqui do fomento que nós estamos com muito custo, eu há quatro anos na Secretaria de Estado de Cultura e, nesses quatro anos, Daniela Barros chegou na Secretaria dia 3 de dezembro de 2019 e, de dia 3 de dezembro de 2019 até hoje, até hoje, e aviso a todos os sambistas, nós temos edital agora na primeira quinzena de novembro, ou seja, falando de trás para frente, nós estamos falando de 46 milhões, nós estamos falando de edital, edital entregue ao povo, e esse dinheiro do edital, vocês bem sabem, esse dinheiro vem do Fundo Estadual de Cultura. Nós temos na Secretaria de Estado de Cultura, como muito bem disse o professor Luiz Carlos Magalhães, meu amigo, poxa, mas quando você vai em São Paulo nem o Chopper paga? Paga mais. Então, na verdade, o que a Secretaria está fazendo? A Secretaria entendeu, a Secretaria de Estado entendeu que Campos dos Gotacazes, cadê o Marciano da Hora? Já foi? Marciano da Hora já foi? Aqui estava o presidente Marciano da Hora, que ele é o presidente da Boipique. Ou seja, nós estamos falando de um município que está, ele está onde? Ele está, sei lá, seis horas daqui. E, justamente, democratizando isso tudo, a Secretaria, ela teve essa intuição de ir direto ao fundo e fazer uma compilação do que nós temos de cultura. Aí fala cultura que o Luiz Carlos Magalhães muito entende. A cultura do carnaval não é só escola de samba, a cultura é boi pintadinho, boi malhadinho, maculelê, jongo e outras atividades que a gente quer que volte, que são movimentos culturais que foram extintos, mortos, como cursos, como as grandes sociedades, etc., são movimentos culturais que a gente precisa trazê-los de volta. E eu conto com a ajuda realmente do Luiz Carlos Magalhães. Agora, vamos falar de dinheiro. Todo mundo falou aqui das impossibilidades que nós temos, a deputada Zeidã foi muito pontual, ela falou uma coisa muito rápida e vocês não viram, ela vai conversar com a Petrobras. Quando você conversa com a Petrobras, uma empresa como a Petrobras, ela é a maior empresa de circulação de pagamento do ICMS. É a Petrobras no Brasil. Tem a segunda empresa, que é um conglomerado de empresas de Goiás, a terceira é a Ambev. Então, nós temos aqui uma definição a grosso modo, a grosso modo, tá, pessoal? A grosso modo de que nós, com essa frente parlamentar, essa possibilidade que nós sambistas, eu sou híbrido, como vocês bem sabem, estou no samba desde que eu nasci. Então, com essa possibilidade da frente parlamentar, nós levarmos ao governo do Estado, deputada, a possibilidade de a gente colocar o Carnaval no orçamento do Estado. Orçamento no Estado. O Carnaval é política pública de gestão. Por quê? Porque já foi provado, Fundação Getúlio Vargas, IPE, já foi provado, já foi provado por vários estudos, e que o Carnaval tem um retorno objetivo. Você, aqui na cidade do Rio de Janeiro, os discursos... Vou esperar o samba comer aí nesse celular. Os discursos que nós temos dentro do âmbito cultural, industrial, cultural do Carnaval, ele se prende muito à cidade do Rio de Janeiro. É uma cidade grande, evidentemente, e é uma cidade que pode dizer para você, por estudos, estudos, através de... Inclusive, é um trabalho muito bom do município do Rio de Janeiro, que o Carnaval, ele movimenta 5,5 bilhão de reais, um bilhão de dólares, ele fez agora. Se a gente considerasse aqui que o prefeito Crivella, ele disse que deu 70 milhões para o Carnaval do município, ele recebeu de volta naquele ano 3,4 bilhão de reais, ou seja, quase 4 bilhões, 50 vezes, 57 vezes mais. Então, nós estamos falando de Carnaval, e eu digo Carnaval com muita propriedade, que vocês muito bem sabem, aqui tem gente que reconhece a nossa posição no Carnaval, minha híbrida, filho do Candonga, filho do cara que inventou o segundo recuo da bateria, inventou a chave da cidade, uma série de coisas, mas a gente está vendo o Carnaval hoje, como uma possibilidade financeira, inclusive, de ajudar outras culturas. Porque, se você tem um investimento que você faz, governos não podem produzir renda, eles não têm essa configuração, mas eles podem investir. E vejo que, se o governo do Estado, o governo do Estado do Rio de Janeiro, encabeçando isso, junto com os parlamentares dessa casa, junto com o Estado do Rio de Janeiro, aqui nasceu a escola de samba, aqui nasceu a configuração disso tudo que a gente está falando, e nós estamos falando de possibilidade de retorno objetivo. Se você paga, se você investe um bilhão de reais, você tem 50 bilhões. Não, não, isso é ICMS. Você toma uma Coca-Cola, você está pagando ICMS. Comprou uma água mineral, um cachorro quente, você está pagando ICMS. Então, senhoras e senhores, deputada, desculpe-me alongar, mas vocês sabem que eu poderia ficar a noite inteira falando de carnaval, mas eu vislumbramos hoje, e olha que eu estou cortando a carne, sou servidor do Estado há 40 anos, sirvo a Secretaria de Estado de Cultura há 4, e alguém da Secretaria disse que você tem que parar de apertar o governador. Não estou apertando, não, estou dizendo ao governador que é um bom negócio. Se você investir aqui, como você investe na cultura, educação, se você investe na segurança pública e saúde, você investe no carnaval, e o carnaval tem um retorno objetivo. Obrigado, gente. Queria justificar que nossa audiência tem o teto impreterível de 7h15. Então, se a gente não controlar o tempo das explanações, a gente vai ter que fechar e encerrar 7h15. e não vamos ter tempo de caminhar as conclusões. Queria passar para o último da mesa, depois abrir para falas de, no máximo, três minutos para cinco representantes da sociedade civil, logo após a explanação do senhor Antônio representando a Superliga. senhoras deputadas, todos os presentes, uma boa noite. Representar a Superliga aqui significa representar a voz de 81 escolas de samba, não somente da cidade do Rio de Janeiro, mas de 12 municípios representantes de praticamente 30% da população do Estado. são agremiações menores que não estão nos holofotes da Marquês de Sapucaí e que vivem carnaval diariamente, dia após dia. Encerrando um carnaval, bate nas portas das agremiações de outros grupos carnavalescos, os grupos maiores, para pedir fantasia, para pedir restos de tecido, sobras de material, para iniciar o seu projeto a ser apresentado no ano seguinte, já que, como o presidente Wallace disse, as verbas destinadas, a verba destinada para o grupo especial difere muito das verbas destinadas para os demais grupos do carnaval do Estado do Rio de Janeiro. E essa diferença é um abismo gritante com essas escolas, essas 81 escolas que desfilam na Intendente Magalhães. E falar de Intendente Magalhães é falar da cultura, é falar da resistência, da resistência do carnaval, no sentido de que, ali, as comunidades, que muitas vezes têm as quadras de escolas de samba como única fonte cultural do local, têm para se divertir, ter o seu lazer, apoio escolar, receber autoridades de saúde para alguma campanha de vacinação, para alguma campanha de castração de animais, são instituições atuantes em prol da comunidade. São pequenas em questão financeira, em questão estrutural, mas são grandes de importância para a comunidade local. A Superliga vem fazendo um trabalho de resgate, um trabalho de estímulo motivacional a essas instituições. Muitas delas, passado recente, não podiam captar um edital publicado pelo governo do Estado, porque tamanha era a dificuldade, tamanho o empecilho, e nós sabemos que é custoso para essas instituições manterem em dia a sua escrituração fiscal, os seus documentos jurídicos, mas a Superliga tem dado esse apoio. E hoje, diversas dessas instituições já podem captar. Nós sabemos também que dá dificuldade para participar desses editais de captação em razão do quantitativo de vagas existentes se comparado capital e interior. sabemos que a grande parcela das agremiações carnavalescas se encontram na região metropolitana e que outros polos do Estado do Rio de Janeiro, a exemplo de Nova Friburgo, Três Rios e outras cidades do nosso Estado também possuem agremiações carnavalescas e competições de carnaval. Mas, se comparado com a cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana, onde se encontra a grande parcela, esses 30% da população do Estado, em comparativo com o número de vagas dos editais hoje existentes, ele está inferior. Sabemos da dificuldade da Secretaria de Estado de Fazenda também para ampliar isso, porque nós temos um Estado que, apesar de pequenininho no mapa do Brasil, é um dos Estados mais densos do país. E isso mostra a importância que a cultura tem tem que tomar no nosso Estado. A importância que a cultura tem ao lado da educação, ao lado da saúde, para garantir às pessoas que residem no Estado do Rio de Janeiro uma melhor qualidade de vida. Isso diminuiria muito o trabalho da PM, diminuiria muito o trabalho da Polícia Civil, se investíssemos efetivamente na cultura. E a cultura do carnaval, como todos disseram aqui, é uma faceta importantíssima, porque ela agrega diversas outras culturas. Então, pensar na cultura hoje no Estado do Rio de Janeiro, dissociado da cultura do samba e do carnaval, é impossível, porque, certamente, qualquer lugar do mundo que você visite hoje, quando se fala Rio de Janeiro, pensa-se no Cristo Redentor, na Praia de Copacabana e no carnaval. E no carnaval, não somente no carnaval da Marquês de Sapucaí, mas no carnaval de rua, no carnaval da Intendente e, principalmente, nas escolas de samba que fazem carnaval o ano todo. O carnaval não se resume ao mês de fevereiro. O mês de fevereiro é o ápice, é a festa. O carnaval é diário, é semanal, é dentro das quadras, nos ensaios, é nas disputas de sambas, é nos cursos de harmonias, é na escolinha de ritmista, é na escolinha de passista, é na feijoada da baiana. O carnaval é diário. E, por conta disso, a gente aqui está num momento importantíssimo da história dessa casa, que é trazer o carnaval para ter voz. Porque essa casa é quem vai, como representante do povo do Estado do Rio de Janeiro, é quem vai ditar as normas que deverão ser seguidas pelo governo, que deverão ser seguidas pelo judiciário e que poderão fazer com que essas agremiações consigam, sim, cada vez mais elevar o nível da cultura do nosso Estado. do nosso produto. Muito obrigado. Um minutinho. É rapidinho que a minha deputada disse que não tenho muito tempo para falar. É só para conversar com a Superliga, Liga RJ. A Secretaria de Estado e de Cultura está promovendo agora, dia 9, um encontro. E o que a secretária entende? Ela tem que ensinar, fazer gestão, fazer projeto, entender e mostrar isso ao gestor de Carnaval, o que é uma lei de incentivo, o que é patrocínio direto ou indireto. Então, parabéns à Liga, à Liga RJ, e isso, evidentemente, à Liga RJ e Superliga, mas isso vai reverberar para o Estado inteiro. A gente está ali para isso. Obrigado. Obrigado. Queria só anunciar antes de passar para a fala dos representantes da sociedade civil a presença da doutora Luciene Moura, se não me engano, presidenta da Comissão de Gestão Pública da Ordem das Advogadas e dos Advogados do Brasil, e já pedir para que se encaminhe para a tribuna o doutor Alexandre Dutra, presidente da Açoderge. Açoderge. Açodo Certo. Açodo Certo. Açodo Certo. Três minutos. Três minutos. Hoje a sala está com horário. Está contando, hein? Boa noite. Boa noite aos amigos. Mais uma vez, a família aqui da... Vamos falar, tá, presidente? Família aqui da Frente Parlamentar. Nós estamos, desde o início desse processo, desde a inauguração dessa frente, e a gente tem acompanhado a evolução. Então, já fiquei muito feliz hoje com esse resultado da deputada ter descido para negociar verbas, não é? para o próximo carnaval. É a melhor notícia. Outra aqui, vou fazer agradecimento aqui a três pessoas aqui. Eu vou fazer agradecimento à Superliga, porque nós fechamos uma parceria. Em quase 20 e poucos anos, nós temos uma liga aqui da cidade do Rio de Janeiro dando uma atenção ao trabalho feito pela Sodecerte. Então, o presidente Pedro e a toda a sua diretoria, o nosso muito obrigado pela parceria com a Superliga. Eu quero agradecer à deputada Dani Balbi, porque hoje nós temos encaminhado nessa casa uma lei para o Dia Estadual do Diretor de Harmonia, graças à vossa senhoria. Então, o nosso muito obrigado pelo Dia Nacional de Harmonia. Eu quero agradecer à Fena Samba, porque, através de nós, enquanto filiados da Fena Samba, conseguimos, além de prestar essa conceitoria para o Carnaval do Rio de Janeiro, fazermos Carnaval com a Sotorinha Vitória em São Paulo, em Porto Alegre, em vários estados. Então, presidente... São Paulo está saltando mais. Muito, muito. Então, o nosso muito obrigado pela oportunidade dentro da Fena Samba para realizar esse trabalho. Está bom? Obrigado, gente. E vamos em frente. Queria passar a palavra para o senhor César, da FEBARG. Firmino, briga comigo. Boa noite, boa noite mesmo, deputada, senhores. Como o colega falou, estamos nessa comissão desde cedo, desde sempre. E tenho uma preocupação muito grande, porque o título já diz Carnaval e Samba. Eu represento bloco, blocos que fazem o Carnaval do Rio de Janeiro. E, pior para mim, eu represento o bloco afro, que tem uma tradição de quase 50 anos no Rio e que a gente não é contemplado nunca. Serginho está aqui, mas eu já falo que é para catucar ele, porque, cara, parece que é uma cultura invisível, mas é uma cultura super tradicional, que se vê colocada para trás por conta de culturas, me desculpe quem tem todo o valor, mas é uma cultura de modismo, culturas de modismo ultrapassam as culturas tradicionais. A história aqui é importante quando você vai apresentar um currículo, quando você vai disputar um edital, mas ela não é importante para o merecimento daquela tradição. Então, eu queria que a comissão tivesse um cuidado muito grande, como eu falei na última vez, que, na hora de elaborar o texto, quem elabora são os especialistas, que não são especialistas da nossa luta. É essa a preocupação que eu tenho e que eu vejo falar sempre, sempre. Eu tive um ilustre em uma outra reunião que eu não falei nada com ele, porque ele era muito famoso, e eu defendi o Banco Rafa. Ele falou, mas aí a gente vai ter que estar defendendo tudo que é pequenininho. Em outras palavras, eu acho que cada grão de feijão faz a feijoada. E a gente precisa ter esse cuidado. Eu vejo aqui, como o doutor falou, aliás, são só 12 escolas. Pô, e é o que é. Merecimento. Mas tem o rabo do foguete, que a gente vai ficar só lá queimando, cara. E eu vi com uma felicidade muito grande essa frente que defende quem faz carnaval. E o carnaval, como a deputada falou na sua pronúncia inicial, não é só no carnaval. Nós fazemos cultura o ano todo. Tem as rodas de samba o ano todo. Tem os terreirões afro o ano todo. E o que a gente tem de prêmio muitas vezes é repressão. Porque a gente junta muita gente e tudo que preto junta é proibido nesse Rio de Janeiro. E a gente tem que dar um jeito de fazer a coisa funcionar melhor. É assim. Desculpe. Queria passar a palavra para a senhora Carla Wellen, representante da Associação Folia Carioca. Gente, boa noite a todos, todos e todes. É um prazer exaço estar aqui de novo mais uma vez com vocês, falando sobre uma coisa que a gente ama, que não é só o prazer de estar na festa, mas de construir a festa também. Eu queria dividir... Eu sou da Folia Carioca. Eu queria dividir com você alguns feitos que nós fizemos. Nós representamos a associação. Eu fui representante da associação no Conselho Municipal de Cultura na cadeira Carnaval, quando não se podia falar de Carnaval dentro da Secretaria Municipal de Cultura. Eu falava assim, você tem que ir lá falar com a Rio Tu. Mas tinha uma cadeira ali. E a gente conseguiu fazer com que a Secretaria tivesse um olhar e a gente discutisse o Carnaval dentro da Secretaria Municipal de Cultura. Dentro do Clayton. O Clayton foi na minha casa. Eu, com o dedinho do pé quebrado, construímos o marco civil do Carnaval. Quando eu descobri que só se falava em escola de samba. Eu liguei para Brasília e me aperto beitando, me aperto beitando, porque o Coacó mandou o Clayton na minha casa. E lá nós conseguimos colocar roda de samba, conseguimos colocar blocos afros, blocos de rua, bloco de enredo, bloco de embalo. Um percentual pequeno que a gente vai brigar, claro, para mais. Mas estamos ali quando nós não estávamos. Concordo com o senhor. Uma luta nossa da Folia Carioca é entender o Carnaval, que existe o Carnaval Marquês de Sapucaí e o Carnaval de rua, que é feito por nós, o povo preto, o povo pobre, que vai para a rua desfilar com a sua fantasia. E nós estamos em um problema muito sério, porque hoje nós temos a representação, que somos nós, de banda e blocos de sambas autorais, que estão acabando, literalmente. Porque agora se customiza o Carnaval com nada contra, eu acho que a democracia é isso, de mamonas, de vando, adoro o Cisne Magal, adoro um monte de coisa, mas a gente não pode, em detrimento de uma democracia, destruir uma cultura, tirar espaço da gente para eles. Vamos tentar todo mundo conviver em harmonia. Agora a gente não pode matar uma história. Outra coisa, Firmino, dividir com vocês, com você. Dani era do antigo secretário, agora me fugiu, Cônder, e aí ela foi para o Estado. Nós fizemos uma mobilização a Faberge, dos blocos afros, e a Liberge e a Folia, e fomos nós que, Dani, sempre muito atenciosa, conseguimos o edital do Carnaval. E também comentamos na última reunião o que é importante para uma política de Estado, de fato, de ter ali no orçamento, porque não adianta ficar à mercê. Ana é uma pessoa maravilhosa, mas a gente não sabe quem vem depois, corremos um risco. Eu tenho isso daqui que eu carrego comigo, Carlos, que é desde 2020, não está atualizado no site da prefeitura, mas é muito importante falar sobre isso, é coisa rápida. Números, não estou falando de valores, mas de pessoas. O Carnaval de Rua traz para a rua, a gente está falando da Avenida Chile, Pé de Guaratiba, Sinelândia, e os bairros, 7,109 milhões de pessoas circulando na cidade do Rio de Janeiro, não tem os dados estadual. Agora, a Escola Sambódromo, 151 mil pessoas, não desmerecendo isso, mas o Carnaval de Rua da cidade do Rio não tem o mesmo olhar que é Marquê de Sapucaí. Se é número, a gente tem que ter um olhar diferenciado. Não dá para ficar passando o pires como a gente fica. Se nós contribuímos para a cidade como cultura, nós damos, a gente merece ter de volta também esse reconhecimento e o valor para que a gente possa continuar com essa festa maravilhosa que é o Carnaval de Rua da cidade do Rio. Gente, obrigada. Muito obrigada. Gostaria de chamar imediatamente a representante da Associação do Boi Pintadinhos de Campos para fazer uma saudação breve. Lembrando que, se a audiência não encerrar daqui a sete minutos, nós teremos um problema e poderemos ir para a comissão de ética e as resoluções não valerão nada. Então, por favor. Prometo ser breve. Saudar a deputada na pessoa do nosso presidente da FISER, de Serra de Firmino. Quero só dizer que a cidade de Campos hoje está representada. Nós já tivemos o terceiro maior carnaval desse país. Hoje, eu estou presidente da entidade que coordena também o carnaval da cidade. Quero convidar todos para estar conhecendo um pouco da história, da cultura, dessa manifestação cultural tão importante que é o nosso Boi Pintadinho, e dizer que gostaria de estender um convite à comissão para estar discutindo também um pouco o carnaval do interior, porque carnaval não é só capital, carnaval é interior. então queria sugerir uma audiência no interior, porque é muito importante trazer essa discussão para o interior. Gratidão. Fui breve. Muito obrigada. Queria, rapidamente, agora não há mais nenhum orador inscrito, vou passar para os encaminhamentos dessa comissão nos poucos minutos que me restam. Primeiro, valorizar a participação maciça da sociedade civil, que amadureceu alguns pontos que foram colocados pela presidenta Zaidan e por mim, que são o reconhecimento, primeiro, da diversidade do carnaval e a mudança, a inversão na ordem de priorização. Nós precisamos começar a priorizar através das políticas públicas levadas a cabo pelo poder legislativo e pelo poder executivo a base produtiva dinâmica do carnaval, que são, sobretudo, feitas de mulheres pretas periféricas. E entender que essa base movimenta a economia e, portanto, precisamos inverter a escala de realocação de valores. Essa base precisa participar da receita produzida pelo carnaval na sua inteireza e diversidade. Então, gostaria de valorizar a intervenção aqui do doutor Sérgio Firmino, que colocou a necessidade de provocarmos o poder executivo para incluir o carnaval no orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, doutor Sérgio, pela colocação e dizer que essa inclusão precisa ser, no meu entendimento, através da necessidade de interiorização da participação do poder público na promoção do carnaval, entendendo a diversidade da manifestação artística carnavalesca do interior, ampliação dos editais, isso foi colocado aqui em algumas falas, e, acredito eu, a necessidade de inscrição de editais específicos com linhas de fomento e especiais para a realização do carnaval, priorizando, obviamente, carnaval popular de rua, periférico, agremiações que não participam do bolo maior gerido pelas grandes companhias que tendem a participar de forma mais ativa da negociação midiática do carnaval. Gostaria de propor uma linha de crédito especial e diria que a nossa mandata se empenhará junto aos órgãos do Estado do Rio de Janeiro, mas também aos órgãos federais, para que haja abertura de linha de crédito especial, também priorizando as realizadoras e os realizadores do carnaval popular, talvez junto ao BNDES. Isso gostaria de amadurecer mais com vocês, convido vocês a participarem conosco no nosso gabinete dessa... A Fena Sama está fazendo essa provocação. A gente está pedindo o edital federal. Temos cinco minutos. A Fena Sama está negociando com o Ministério da Cultura um edital específico, aí, no caso, para as escolas de samba e abertura de linha de crédito no BNDES. Estamos fazendo isso nesse momento. Iba. Contem com a nossa mandata ativamente para ser uma força de interlocução. E, por fim, me parece que ficou aqui colocado, mas eu gostaria de amadurecer e encaminhar, muito por conta da participação do major Mazelo aqui na mesa, a necessidade de construirmos uma força-tarefa a partir dessa frente para o licenciamento das manifestações, todas elas, agremiações, blocos de rua, blocos afros, que precisam participar e ocupar a cidade. Então, queria... Com a licença que me concedeu a presidenta, titular, dizer que esta frente estará empenhada em construir essa força-tarefa. No mais, gostaria de convidá-los para mais uma reunião, uma audiência pública da nossa frente, que eu espero que se realize no momento mais oportuno em que a gente possa estender a discussão da matéria. Parabenizar mais uma vez a excelentíssima condução da deputada Zeidã à frente dessa pioneira iniciativa e todas e todos vocês que fazem essa audiência pública dar frutos. Parabéns, declaro encerrada a audiência pública nos termos regimentais. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto